Chegou o grande dia de sabermos quem é o sortudo ou a sortuda que irá ganhar 300 reais. Hoje é o primeiro desafio e ainda teremos mais. Por que o desafio? Porque 10 pessoas foram selecionadas, foram sorteadas e já estão lá na concessionária Ronda Moto 3. É isso que nós iremos saber com ela. Olha, está muito bonita, chique, foi no salão de beleza. Muito chique, a minha repórter, a minha repórter mais que especial, Mari Verdam. Bom dia, é com você garoto. Olá Israel, muito bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Olha só, eu já estou aqui na Ronda Moto 3, a maior concessionária da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Eu vou pedir para o Max, que está aqui, é o nosso repórter cinematográfico, para ele dar uma girada aqui e mostrar as nossas máquinas aqui da Ronda Moto 3. Olha só, Israel, tem para todos os tipos, para todos os gostos. E deixa eu te falar uma coisa, quem participou já está aqui comigo, mas quem não participou ainda dá tempo. Porque como você disse, o desafio continua, né? Mas olha só, para participar, gente, é muito fácil. É só mandar uma selfie para a gente, mandar uma selfie aqui no nosso WhatsApp e você já vai receber um link automaticamente. É muito fácil, você preenche com o nome, com o telefone, o seu bairro e pronto, já está participando. Ainda dá tempo, viu? Como eu falei, eu volto com você aos estúdios, porque já já eu vou conversar com o Clodoaldo, que é o gerente aqui da Ronda, e ele vai falar mais um pouquinho para você. Bom, conforme prometido, estou aqui na Ronda, estou aqui agora ao lado do Clodoaldo. Ele vai dar uma palavrinha com vocês. Clodoaldo, bom dia, seja bem-vindo. E me responde uma coisa. A Ronda Moto 3 é ou não é a maior concessionária de motos da Costa Leste? Bom dia, com certeza. Aqui é porque nós temos o melhor produto para vender para os nossos clientes, para poder atender. Temos toda a assistência técnica que a gente pode oferecer aqui na concessionária, além dos produtos com uma diversidade bastante grande para poder atender todo e qualquer tipo de perfil de cliente. Prova disso que a Ronda tem hoje aproximadamente 80% do mercado brasileiro. Certo, Clodoaldo. E aqui, vende ou não vende as melhores motocicletas? Vendemos as melhores motocicletas da linha 110 até a linha 1.100 cilindradas. Você tem motocicletas com baixo custo de manutenção, as motocicletas que têm maior valor de revenda. E a nossa equipe toda preparada para poder te atender, com facilidade de planos que melhor encaixam de acordo com o seu orçamento. Certo, Clodoaldo. Mas aqui na Ronda não é só motocicletas, né? Tem serviços, tem boutique. Mara, exatamente. Então, nós temos já, estamos no mercado aqui já há mais de 37 anos e nós temos uma equipe bem qualificada, tá? Com mecânicos treinados na própria fábrica, onde a gente pode atender os nossos clientes com as motos que já têm uma revisão gratuitamente, né? São três anos de garantia em toda a linha Ronda. E além da nossa boutique, que você tem produtos com qualidade diferenciada que a gente, às vezes, não encontra aqui no mercado de Três Lagoas. Capacete, jaqueta, roupas casuais, tá? Onde você vai poder sair com a sua motocicleta e aquele equipamento realmente de qualidade. Certo. Agora eu vou falar o que interessa para muita gente. Consórcio, Clodoaldo. Olha só, nós estamos falando de um produto que é líder hoje no Brasil, né? A Ronda já tem um consórcio Ronda desde 1981, tá? E nós, inclusive, aqui na Moto3, somos campeões de vendas de consórcio Ronda no Estado e entrega de consórcio, tá? Então, mas isso porque a gente está se empenhando bastante, a nossa equipe é preparada. E para você que não tem a sua Ronda ainda, gostaria de fazer um investimento, tá? Você pode procurar a nossa equipe. O consórcio não tem juros. Nós temos grupos diferenciados com até 26 contemplações por mês e com lances de 15%, lance fixo. E ainda mais, Mari, nós temos planos com documento incluso para poder facilitar para os nossos clientes. Tá aí, gente. Então, o consórcio também é muito bacana para você aí adquirir a sua motocicleta. Mas olha só, Israel, voltando aqui para o desafio Ronda, é hoje que um dos participantes vão levar para casa 300 reais. Já imaginou? Eu queria esses 300 aqui, ó, no meu bolso. Pena que eu, nem você, pode participar. Então, eu volto aí com você, mas já já vou mostrar todos os participantes daqui que estão com a gente aqui na Ronda Moto3. Chegou a hora de conhecer cada um deles, viu? Eu estou aqui com todos ao meu lado, mas antes eu vou pedir para o Max, nosso repórter cinematográfico, dar um close aqui na motocicleta que já está aqui na minha frente. E olha, todos já estão com a chave na mão, a motocicleta já está aqui. Olha, Israel, eu estou muito ansiosa para saber quem que vai levar 300 reais para casa hoje. E olha, eu garanto que você e quem está em casa nos acompanhando também está ansioso assim como eu, viu? Já estão aqui os 10 participantes e desde já eu já quero falar para o pessoal que está em casa, nos assistindo, ainda dá tempo, o Desafio Honda continua, não foi selecionado agora, não foi sorteado, não tem problema. Manda sua selfie aqui para o nosso WhatsApp, você vai receber um link, vai preencher, é rápido, prático, intuitivo. Você já vai estar participando. Na semana que vem vamos ter mais um desafio e quem sabe que é você aí de casa, não é mesmo? Bom, Max, vem aqui comigo agora que eu vou apresentar um por um, é real, hein, gente? Como que é seu nome? Michelle. Michelle, você fala de qual bairro? Santa Luzia. Santa Luzia. E qual é o número da chave que você pegou? Número 9. Olha só, o número 9. Boa sorte, Michelle. Obrigada. E você, como que é seu nome? Termitócolis. Termitócolis. Qual que é o seu bairro? Vila Aro. Vila Aro. E qual que é o número da chave que você pegou? 05. 05. Boa sorte, tá? Obrigado. Vamos aqui agora, como que é o nome do senhor? João Ferreira. Seu João Ferreira, qual que é o bairro que o senhor fala? Vila Piloto. Vila Piloto. E qual que é o número da moto que o senhor pegou? 1. Número 1. Chave número 1. É minha. O dinheiro é meu. O dinheiro é dele, gente. Tá vendo? Pensamento positivo. E você, como que é seu nome? Rosilda. Ana Rosilda. Qual que é o bairro da senhora? Paranapungá. Paranapungá. E qual que é o número da sua chave? 04. 04. Olha só, gente. Boa sorte, viu? Obrigada. E você é o? Vidal. Vidal. Qual o número da chave que você pegou? 7. Número 7. Qual que é o seu bairro? Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Muito boa sorte, viu? Obrigado. Vamos aqui agora, como que é seu nome? Wilson. Wilson. Qual que é o seu bairro? Novo Oeste. Novo Oeste. Qual que é o número da moto que você pegou? Número 06. 06. Número da chave da moto que ele vai ligar, hein, gente? Olha aí. Tá com pensamento positivo? Força. Vai sim. Boa sorte. Bom, estamos aqui agora com a? Tainara. Tainara, você fala de qual bairro? Carandá. E qual que é o número da chave que você pegou? A 10. Chave número 10. Boa sorte, viu? Obrigada. Estamos aqui agora com a? Lucimar. Lucimar. Qual que é o seu bairro? Ipacaraí. Ipacaraí. Qual que é o número da chave que você pegou? 08. 08. Boa sorte, viu? Amém. E estamos com a? Maria Rosa. Maria Rosa, qual que é o seu bairro? Santos Dumont. Santos Dumont. Qual que é o número da sua chave? Número 3. Número 3. Boa sorte, viu? Estamos aqui agora com o? Humberto. Humberto. E qual que é o seu? Qual que é o seu bairro, Humberto? Oeste. Oeste. Qual que é o número da sua chave? 2. Número 2. Boa sorte, viu? Obrigado. Bom, e esse aqui agora? Ah, esse aqui é o Clodoaldo, que já está aqui com 300. Mostra para o pessoal de casa, Clodoaldo. 300 reais na mão. Está ansioso aí também, Clodoaldo? Bastante na expectativa, né? Até porque agora eu já sei que quem ganhar já vai fazer um consórcio com esses 300 reais, né? Expectativa grande, tá? E quero desejar boa sorte a todos. Não tem mais enrola por aqui, viu? Chegou a hora, mas antes deixa eu só perguntar uma coisa aqui para o Clodoaldo. Clodoaldo, eu estou muito ansiosa e eu sei que você também está, mas é só uma chave, né? Olha, é só uma chave. Quem dá a partida, girar e fazer o motor funcionar, vai levar para casa 300 reais. É só uma chave. Ouviu, né, Israel? É só uma chave. Eu estou morrendo de ansiedade por aqui, mas vamos começar. Vamos lá. Eu estou aqui com a Michelle. Michelle, vamos lá. Boa sorte. Pode colocar a chave aí. Se der ignição, Michelle leva 300 reais na hora. Vamos lá. Aí, calma. Espera, por favor, espera. Meu Deus, estou muito nervosa. Estou mais nervosa que você, Michelle. Apareceu na presença só da minha monografia. Mas agora vai. Agora vai. Vamos lá. Boa sorte. Será, meu Deus? Ela está tremendo, gente. Igual eu. Gente, já ligou de primeira! Meu Deus! Eu estou arrepiada! Eu estou arrepiada! Michelle, qual? A chave! Gente, Israel, está todo mundo aqui. Que sorte é essa? Qual o número da sua chave? Número 9. Número 9. Codaldo, pode vir aqui. Pode vir aqui, por favor. De primeira, Michelle acertou. Eu estou tremendo. Bom, Michelle, parabéns, tá? Porque, realmente, olha, a primeira colocou a chave, deu partido e buzinou. Impressionante. Você é abençoado. Meus parabéns, viu? Michelle, parabéns. Muito obrigada por ter participado. Israel, vou mostrar aqui todos que estão com a chave na mão. Olha, eu quero até... Para a gente ter uma prova, vou pedir para cada um vir aqui e colocar a chave para ver se vai funcionar a moto. Pode começar com você, Humberto. Pode chegar aqui. Pode retirar sua chave, Michelle. Só para a gente ter a certeza. Vamos lá, Humberto. Não girou, gente. Não girou. Pode entregar aqui para o Codaldo. Próximo, pode vir aqui. Gente, sensacional. De primeira. É muita sorte. É ou não é? Olha isso. Não também. Não foi dessa vez. Vamos lá. Será? Não. Claro que não. O Clodoaldo não ia errar, né? O Clodoaldo não ia. Próximo é a Tainara. Nada também. Pode vir você também. Nada, gente. A sorte está com a Michelle mesmo. Está com a Michelle. Se ligar, vai ter a gente também. Se ligar. Será que vai ligar? A fé. Fé? Vixe, isso aqui nem cabe. Não quer nem entrar, gente. A chave não quer nem entrar. É. Qual que era o número que você tinha escolhido? Sete. Não era o sete. Foi a unha e foi o número nobre. Mais um aqui, ó. Não. Entrou, mas não girou também. Clodoaldo, por favor. Pode vir, Sr. João. Ei, Sr. João, não foi dessa vez, hein? Foi dessa vez. Minha netinha que veio lá da Itália não vai conseguir andar de moto, porque eu não vou conseguir levar. Mas vai ter a próxima, se Deus quiser. Pois é, vai ter a próxima. Gente, continuem participando, tá bom? Só mandar o WhatsApp, uma selfie pra gente. Vamos lá, o termitóclis. Nada. Nada também. Bom, Israel, fico com você. E olha, Michele já tá aqui. Eu vou chamar o Clodoaldo pra vir aqui entregar 300 reais pra Michele, porque aqui, assim, é no ao vivo, né, gente? Michele, pode vir aqui. Bom, ela me perguntou o seguinte, Maricela, pode levar a moto, Israel? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar ali agora. Você tá recebendo 300 reais aqui, da promoção Desafio Ronda, juntamente com a TVC. Meus parabéns. Quero dizer que a gente tá muito feliz de poder te entregar esse prêmio e poder participar juntamente com todos, tá? Meus parabéns. Gente, muito obrigada. E Michele, quer mandar um abraço? Filho, ó, depois a mamãe dá um dinheirinho pra você, tá? Obrigada. Gente, eu quero mandar um... Como que é o nome dele? Miguel. Beijo pra você, da Tia Mari. Continua participando com a mamãe. Israel, volto com você.